Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre o Duntliosteus. Então já se inscreve no canal para mais vídeos e deixe seu like para me ajudar. Fiquem com o vídeo. O Duntliosteus, do grego ossos de Duntli, homenagem a David Duntli, foi um peixe placodermo que viveu durante o período devoniano, entre 380 e 360 milhões de anos atrás, nos mares rasos de todo o mundo. Alcançava 10 metros de comprimento e 4 toneladas. Sua grossa armadura, composta por placas ósseas que chegavam a 5 centímetros de espessura, protegia a cabeça arredondada e o tórax robusto. Por causa disso, foi provavelmente um nadador lento, mas perigoso, que atacava por emboscada. Um dos maiores peixes placodermos, Duntliosteus encontrava-se no topo da cadeia alimentar de sua época. Em vez de dentes, possuía dois pares de placas ósseas afiadas, que formavam uma estrutura em forma de bico. Sua mordida era incrivelmente rápida e poderosa, podendo chegar a 7.400 toneladas, capaz de perfurar conchas de amonites e o revestimento de astrópodes e outros placodermos. Também comia peixes e tubarões, além de haver evidências de canibalismo. Apesar de toda essa magnificência, sua digestão não era muito eficiente, pois os fósseis são frequentemente encontrados em associação a restos alimentares com ossos parcialmente digeridos e regurgitados. Como as únicas partes do Duntliosteus que se preservaram são as placas ósseas da blindagem, a reconstrução do seu corpo foi baseada em placodermos menores e mais bem conservados, como Cocosteus. Numerosos fósseis já foram encontrados no Canadá, nos Estados Unidos, na Polônia, na Bélgica e no Marrocos. O Duntliosteus foi nomeado em 1956 para homenagear David Dudley, então curador do Museu de História Natural de Clevelde, Ohio, Estados Unidos. A espécie tipo D.T.R.L. foi originalmente descrita no gênero de Nistis, em 1873. Cerca de 10 espécies diferentes de Duntliosteus são conhecidas até agora. Então é isso pessoal, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais vídeos. E comente aí embaixo o animal que você quer que eu fale. Fiquem com Deus. Tchau.